Em três rios ontem cerca de 10 mil pessoas participaram do bloco Total Flex, que este ano completou 10 anos de folia. A festa comandada pela banda Água de Fogo teve ainda a participação especial do grupo Araqueto. Nossa equipe esteve por lá e acompanhou desde a concentração até o desfile do bloco. Veja só. Finalzinho de tarde, terça-feira de carnaval em três rios. Há 10 anos é assim. O bloco Total Flex vai se concentrando para depois desfilar pelas ruas do centro da cidade. Ele é um dos mais tradicionais aqui da região. Bom, agora eu quero saber por que Total Flex. Bom, nós tínhamos um grupo de amigos, estávamos nos reunindo para melhorar o carnaval da cidade, trazer a tradição dos blocos de rua. E as pessoas bebiam de tudo. Então colocamos o nome de Total Flex. Apesar de que hoje virou um bloco para a família, para as crianças, para idosos, que atendeu a todo mundo. E aos poucos a concentração vai ficando cheia de foliões Total Flex. Carnaval, o que consegue juntar? O anjo diabo junta. Quem o carnaval não faz? O bloco também atrai moradores de cidades vizinhas. Nós somos lá de Parabra do Sul, do Barra do Inema ainda. Eu sou de Petrópolis, eu vim só para curtir o carnaval em três rios. A noite cai e a animação só aumenta. A banda Água de Fogo faz a concentração ferver. Trio pede passagem e o público acompanha. Agora nós estamos chegando na Praça São Sebastião e veja a multidão que acompanha o trio. São cerca de 10 mil pessoas, segundo a organização. E quando todo mundo achava que o bloco já estava terminando, uma surpresa. O grupo Araqueto, que tinha a apresentação marcada na cidade, subiu no trio e levou os foliões ao delírio. Eu já conheço a cidade, já vi algumas vezes. É sempre assim. Não é nada surpreso para mim esse tipo de recepção. E é sempre emocionante. Isso, na verdade, é uma grande parceria entre o artista e 90% que me completa, que é o meu público. E aí E aí E aí E aí E aí